Seja bem-vindo ao Direito 4.0, eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o Direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Nossa tendência é pensar que o caminho para o sucesso profissional é uma linha reta, em que tudo é muito claro e definido, bastando que nos esforcemos muito para atingi-lo. Quando vemos uma pessoa que consideramos bem-sucedida, não pensamos nos erros, dúvidas, fracassos e inseguranças que essa pessoa certamente teve para chegar aonde está. Cada trajetória profissional é única e, quando menos esperamos, os pontos se conectam e tudo começa a fazer sentido. Com Pedro Esteves não foi diferente. Da Biologia ao Direito, passando pela Tecnologia, ele encontrou na Engenharia Jurídica e no empreendedorismo as suas paixões. Ele é biólogo, advogado, empreendedor, programador e pesquisador de tecnologias aplicadas ao Direito. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player de podcast favorito. Sigam o nosso Instagram, que é arroba Direito 4.0 Podcast e também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Pedro, seja bem-vindo ao Direito 4.0. A gente se conheceu há pouco tempo no GLH de 2020, Global Legal Hackathon, quando as aglomerações ainda eram possíveis. O papo fluiu muito bem, a gente foi trocando ideias e você é um cara que tem uma história muito interessante e tem ideias muito interessantes e eu acho que seria muito legal a gente compartilhar isso com os nossos ouvintes porque, pelo menos para mim, agregou muita coisa e é muito legal porque a gente pode acabar, não sei, inspirando, dando alguns insights para as pessoas que ouvem o podcast. Muita gente meio perdida em questão de carreira, nessa nova transformação que está acontecendo no Direito, muita gente fica até meio preocupada, sem saber se está fazendo a opção certa, o que vai acontecer, se é só ela que está pensando em determinada coisa, se vale a pena arriscar ou não. Então, eu acho que seria legal a gente começar falando um pouco da sua trajetória, que ela é um pouco diferente. você começou fazendo Biologia e aí eu queria ver como que você foi aparecer no Direito. Não, perfeito. Gustavo, muito obrigado pelo convite, é um prazer aqui contribuir com o podcast que eu admiro e sou ouvinte, inclusive, é um trabalho sempre maravilhoso e foi um prazer também te conhecer no Hackathon e foram ideias que bateram a todo momento, digamos assim, a gente tem muito alinhamento. Então, cara, eu sou de 87, tenho 33 anos e no início da minha trajetória profissional, tudo que eu queria era estabilidade, sabe? Eu era uma pessoa um pouco medrosa, queria que ela trabalhasse, um bom aluno, entrar numa empresa e ficar lá até aposentar. E é engraçado que quando eu entrei na Biologia, eu queria mexer com pesquisa, com consciência, descobrir cura de doença. Ao longo do tempo, eu fui tendo contato com pessoas, tendo experiências e fui vendo que aquilo não ia me suprir, sabe? Eu não estava me sentindo bem fazendo, eu não estava feliz trabalhando exatamente daquele jeito, porque eu sou muito comunicativo, eu gosto muito de pessoas, sabe? De conversar e essa trajetória de pesquisa na área biológica, ela é um pouco solitária, sabe? E também tem muito pouco investimento no Brasil em pesquisa, é um pouco triste, inclusive, as oportunidades e possibilidades, né? Para quem está nessa área, e eu não estava disposto a sair do país e ficar fora, enfim. E aí, já no final do curso de Biologia, eu fiz uma pesquisa, né? Do que eu tinha mais afinidade, interesse, e eu fiquei em dúvida entre engenharia ou direito. Acabei optando pela área jurídica, que foi até uma surpresa muito boa, para falar a verdade, porque eu tinha escolhido direito pelo maior número de oportunidades, sabe? De concurso, enfim, de tudo mais. E ao longo do curso, apaixonei com a área jurídica, sabe? Eu gosto muito de direito, hoje eu advogo na área empresarial, e apesar das iniciativas empreendedoras, e também na área de pesquisa e academia, eu gosto de advogar, sabe? Eu, se não for advogar, assim, diretamente com o cliente, com a empresa, né? Tentando levar isso para o mercado do empreendedorismo mesmo, de prestação do serviço. Já no final do curso de Direito também, veio uma crise, né? Aquela final, meio de 2019, um pouco de crise, e aí aquela pessoa que só queria um emprego para a vida toda, né? Seja em uma empresa, no escritório que seja, acabou sem oportunidade. E ao longo da biologia, eu também criei um novo sonho, né? Que eu queria ser promotor, cara. Já no... Só que eu nunca fiz estágio no MP, é aquele sonho, assim, um pouco ingênuo, sabe? E aí eu tive a oportunidade de fazer um estágio de pós-graduação no Ministério Público, fiquei dois anos lá. E a cada dia que eu ia trabalhar, eu murchava mais, cara, sério. Era uma... Era um pouco triste, assim, porque eu tive a oportunidade de trabalhar na Corregedoria, que foi uma experiência maravilhosa, foi um trabalho muito bacana. Só que eu não sentia nenhuma afinidade com o trabalho de promotor, sabe? Era algo que, apesar de você ter muita possibilidade de ajudar as pessoas, tem muitas amarras, sabe? É muita... Pra quem tem um pouco de experiência e afinidade com o empreendedorismo, é muito diferente, assim, sabe? Eles... Ao mesmo tempo que eles estimulam o comportamento empreendedor pra você ser muito protagonista e efetivamente mudar realidades, tem muitas amarras, o que é certo, né? Você tem muito poder. Cargos que tem muito poder exigem algumas amarras pra você... pra você prestar contas, enfim. E aí, eu... Chegou num momento que eu... Vamos dizer, assim, que foi o auge do... Desse medo, assim, né? Que eu tinha muito. Que é o quê, cara? Eu tinha acabado dois cursos superiores. Eu era biólogo e advogado, né? Eu tinha passado na UAB. E dois anos estudando pra concurso público. E sem oportunidade, sem muita certeza do que eu queria. Não queria mais concurso, sabe? Mas aí você tava estudando pra algum concurso específico ou pra vários? MP. MP mesmo. É focado mesmo. Mesmo você já tendo tido essa decepção, você ainda tava estudando ainda pra MP? Então, ao longo da... Foi uma decepção que ela foi sendo construída, sabe? Foi uma decepção da hora de explodir, assim, tá? Ela demorou um pouquinho pra ser construída e, querendo ou não, pra eu aceitar ela, sabe? E aí eu, apesar de eu ter sido, de eu ser uma pessoa que outras pessoas reconhecem como empreendedor, sabe? Tem um pensamento empreendedor e criatividade, gosta de investir em coisas novas, projetos novos, aprender coisas novas. Eu sempre tive muito medo dessa insegurança, medo de dar a cara a tapa, medo de errar, medo da falha, sabe? E aí eu demorei pra aceitar que eu tinha que pegar tudo isso, né? Que eu investi ao longo de muitos anos, né? Foram, sei lá, quatro de biologia, mais cinco de direito e mais dois. Então, nove, onze anos, assim, né? De investimento em estudos e carreira que eu não tinha certeza onde que eu iria aplicar. Então, eu resolvi advogar, cara. Eu arrumei um sócio. E como que foi, só antes de você, como que foi esse processo até você concretizar essa decepção? E chegar e falar, bom, dentre as opções que eu tenho, eu vou querer advogar mesmo. E não te deu aquele frio na barriga, tipo assim, nossa, eu vou advogar. Poxa, mas e se advogar também não for a coisa? Exato. Então, essa, eu tava num momento que eu saí dos 17 anos com muitas possibilidades. E querendo ou não, as possibilidades, elas foram meio que afunilando, sabe? E na verdade, essa foi até uma ideia errada minha. Porque todos nós temos todas as possibilidades do mundo, né? Do fundo do coração. Agora, foram afunilando na minha frente porque eu precisava agir mais, sabe? Eu tinha que sair do perfil de análise e estudo e mais pro de ação. E aí, eu procurei emprego, cara. Não encontrei, sabe? Tava realmente no meio de 2019, um pouco de crise. E apesar do perfil empreendedor, eu tinha esse medo. Então, eu nunca tinha empreendido. Aí, eu empreendi e resolvi advogar porque era o que tinha. Vamos colocar assim, sabe? Hoje, eu sou muito grato, né? Por essa, por esse parto que foi eu começar a empreender. Exigiu muita dor, digamos assim, né? Pra eu aceitar, né? Entrar nesse mundo de cabeça. E foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Eu comecei advogando, sabe? Eu fui pro interior, que eu tenho família. E arrumei uma causa de massa, que era uma causa de direito administrativo, de cobrar verba que o Estado deve pro servidor público. E em aproximadamente, acho que foram 40... Assim, foi menos de dois meses. Eu ajuizei 135 ações processo físico, cara. Sozinho. Sozinho. Sozinho? Sozinho. E na loucura de que, assim, eu preciso provar pra mim mesmo que eu dou conta de alguma coisa, sabe? Que eu não preciso... Não é que eu não preciso, não, né? Mas, assim, eu consigo fazer algo, sabe? Eu consigo construir algo. E a pessoa que eu mais precisava ali é convencer era eu mesmo. Então, eu fiquei total workaholic, assim, sabe? Eu dormia, tipo, cinco horas por noite. É algo que eu não recomendo, mas foi muito importante pro meu processo de ver que eu dava conta e pra aceitar, sabe? Falar assim, cara, eu sempre fui um bom aluno, sabe? E mesmo quem não é bom aluno, a gente consegue parceiros que suprem as nossas falhas, assim, sabe? Igual esse meu sócio, ele é uma pessoa que eu sou muito grato, cara. E ele é muito confiante nele mesmo, sabe? Ele é o cara, assim, que ele vê uma aula de direito do trabalho e fala assim, cara, eu sou o cara de direito do trabalho. E você acredita nele. E eu precisava daquilo, sabe? Pra falar, assim, eu roubei um pouco dessa autoestima, dessa crença nele mesmo e pra ir, sabe? Nessa época que você pegou esse tanto de ação, você ainda não estava com ele, pelo que eu entendi. Não, eu estava. Já estava com ele? É, foi uma parceria, assim, meio que de última hora. Eu estava definindo a área que eu iria atuar, sabe? E eu acabei atuando no que tinha. Ele tinha uma tese, essa tese que ele estudou, né? E conseguiu ver que estava dando algum resultado positivo. Mas não era tão consolidada. Então, nós pegamos isso. Aí, Belo Horizonte é mineiro, né? Na verdade, é aquele ser desconfiado. Então, estava difícil de dar uma consolidada em Minas Gerais. Aí, eu fui para o interior, que eu tenho família. Então, várias tias professoras me levavam nas escolas para eu dar palestra. falando da ação, explicando. E aí, foi esse processo que foi transformador para mim, sabe? Foi muito bom. E eu tive contato com o erro, sabe? Eu errei várias vezes. E foi importante ver o erro, aprender com o erro, aprender como lidar com o erro. E ter cada vez menos medo do erro, sabe? Da falha. Você vai construindo e você vai se consolidando. E depois que eu comecei a criar mais confiança, a gente aprende a até cobrar melhor, sabe? No início, cobrar é dificílimo. Você não sabe dar o valor no seu trabalho. E, querendo ou não, como qualquer consumidor, sabe? Eu não me via no lugar. Eu não tinha empatia. Tanta empatia comigo mesmo, sabe? Isso é tão engraçado, né? Que a gente costuma falar de empatia com o outro. Mas eu não tinha empatia comigo mesmo. No sentido de que toda vez que eu ia comprar alguma coisa, eu perguntava, tem desconto, alguma coisa? E os meus clientes faziam isso comigo. Por óbvio. É um comportamento normal. É cultural, né? É cultural. E quando isso acontecia, eu já começava a achar que o trabalho estava caro e aquela coisa, uma loucura. Mas, enfim, foi um processo muito bom pra mim. E passando por essa fase de ação de massa, eu comecei a me consolidar. Ah, e eu gosto muito da área empresarial, sabe? Comecei a arrumar uma empresinha aqui, outra ali. Porque é engraçado. Quando você começa a advogar, assim, vou advogar, vou virar autônomo. Mas eu sou o advogado empresarial. Mas você não tem nenhum cliente empresa, né? Porque não é fácil arrumar um cliente empresa muito por dia. Então, você advoga no que tem. É mais uma... Eu sou advogado empresarial, é mais... Nesse começo de carreira, você é mais uma expectativa do que uma realidade. Porque aí a gente acaba pegando qualquer coisa. Não, qualquer coisa. E é muito bacana o direito porque é um trabalho de confiança, cara. Então, você vai demonstrando o bom trabalho e a confiança com todos os seus clientes, né? É o de você dar o seu melhor. E ter empatia com o seu cliente, você vai construindo uma carreira muito bacana, sabe? É um processo muito legal que se a gente tiver paciência e um pouco menos de ansiedade e empenho, né? É muito legal ver esse crescimento, sabe? E pessoas vão te... Acabam te indicando pra empresários, sabe? E aí você... Aí que chegam as empresas que no final são as pessoas que ouviram bem de você e que você resolveu um pepino simples pra ela, mas com... Bem feito, sabe? Bem resolvido. Aí a pessoa acaba tendo confiança em você e te levando pra empresa dela. E nesse momento, quando eu tava começando a me consolidar, isso aí com três anos, né? De formado, eu... É até uma história engraçada, mas uma amiga minha foi me apresentar uma outra amiga dela. E já era uma moça super empreendedora, super bacana. Nossa, assim... Uma pessoa que eu admiro muito. E aí, se eu não me engano, ela me mandou um e-mail do Global League Hackathon 2019. Ó, um evento jurídico aí, né? Tudo. E aí eu, no meu antigo padrão, né? Olhei pra aquilo. Aí eu convidei um ou outro colega, ninguém animou. Aí eu falei... Aí eu já ia responder pra ela assim, ah, legal, só que como eu não arrumei a companhia, eu não vou não, sabe? Vou deixar pro ano que vem. E aí ela falou assim, ué, você nasceu grudado em alguém, sabe? Você precisa de alguém pra ter uma experiência, pra se proporcionar, pra fazer algo que você queira fazer. Aí aquilo, cara... Aquilo mexeu tanto comigo que eu falei assim, fiz a inscrição, e era o último dia da inscrição. Aí eu fiz a inscrição. Falei, não, vou lá, né? Sozinho, vamos ver o que vai ser. E foi a minha primeira experiência em contato com direito e tecnologia. E foi um negócio tão louco que, nesse hackathon, eu fiz amigos, que são amigos até hoje, e nós ficamos em terceiro lugar com o Junta Mais, que é uma plataforma que conecta advogados interessados em prestar serviço voluntário, né? Advocacia pró-bono, com pessoas em situação de vulnerabilidade. E é um trabalho muito bacana que eu acabei vendo tudo o que eu mais gosto junto, sabe? Que é essa questão de tecnologia, a questão do direito e o acesso, né? A acessibilidade, a justiça. Porque o mais bacana da gente ter toda essa tecnologia e toda essa estrutura é poder levar isso a mais pessoas, né? Porque antes, um grande advogado de São Paulo, ele atendia o povo de São Paulo ou quem podia chegar até ele, sabe? É via de regra. Ou então você pagava uma passagem de avião pra ele pra ele vir te atender aonde quer que você estivesse. Agora, nós estamos aqui em plena pandemia, né? Eu e Gustavo Miranda gravando um podcast de forma remota. Então, isso é maravilhoso, sabe? E o meu primeiro contato foi com o Hackathon e vindo de uma... de eu tentar provar pra alguém que eu era legal, sabe? e que mudou a minha vida, cara, sabe? Foram assim... A gente tem que estar aberto a essas oportunidades que chegam até a gente da gente melhorar, crescer, evoluir e a gente tem que tentar ser menos... Ser mais aberto mesmo, sabe? Escutou uma coisa nova? Não se fecha, sabe? Ah, advogado falando de direito tributário no TikTok. Nossa, que coisa absurda. Não, escuta, sabe? Vai lá, experimenta. Tenta criar... Nem tudo é pra gente, sabe? Mas tem tanta coisa hoje, tanta coisa nova que isso é muito estimulante, é muito rico e nos permite chegarmos aonde a gente realmente nunca imaginou, sabe? Eu, inclusive, recebi um convite pra uma entrevista. Foi semana passada, se eu não me engano. Eu até desculpa se eu tiver errado a referência de tempo porque a pandemia me deixa um pouco desnorteado. Todos nós. É, né? Mas foi um pessoal que tá fazendo uma pesquisa sobre o termo engenharia jurídica. Falando, né? Perguntando o que que é e a metodologia deles era o quê? Eles chegavam pra uma pessoa que se denominava engenheiro jurídico e perguntava o que que é pra você engenharia jurídica. E por que que eu me denomino no caso engenheiro jurídico? Porque logo depois do Hackathon eu não parei de fazer curso, né? Eu fiz um tanto de curso atualização em direito e tecnologia pelo DTI que é uma da UFMG que é uma referência muito boa pra quem quiser cursos de direito e tecnologia. Fiz curso de programação aplicada ao direito que foi um curso organizado pelo professor Roberto da UFMG e também pela Looplex que é uma empresa de automação de documentos jurídicos e foi inclusive nesse curso que eu ouvi pela primeira vez o termo engenheiro jurídico que aprofundando um pouco mais, né? Ele é um termo que foi criado em 2016 derivado das obras de um estudioso que chama Richard Susskind e ele tem livros muito interessantes muito famosos um deles é o Tomorrow Lawyers que é o advogado de amanhã Esse é um dos livros mais indicados aqui no podcast Sério? É tudo bom? Então maravilha e esse termo na engenharia jurídica meio que surgiu das ideias dele mas parece que não foi ele pessoalmente que falou, sabe? Foram pessoas que discutiram a obra dele e surgiu que seria o advogado a pessoa que tem formação jurídica que se vale de tecnologias de gestão de projetos gestão de processos métodos ágeis enfim programação e ferramentas basicamente coisas que dão certo na nossa sociedade e em outros negócios sabe? E trazem para a área jurídica porque a gente tem que se inspirar sabe? no que dá certo e no final da entrevista foi muito bacana que eu até falei assim gente no fundo eu acredito que só existe um engenheiro jurídico hoje porque nós estamos em transição daqui a uns cinco anos talvez todo mundo vai ser engenheiro jurídico porque não justifica sabe? Um advogado não se se valer dos instrumentos para facilitar a vida dele a gente já tem aí vários assistentes de voz sabe? do Google da Amazon e aquilo vai ajudar a gente a construir uma agenda entrar em contato com o cliente a gente pode usar metodologias ágeis para desenvolver projetos dentro de um escritório dentro das nossas empresas sabe? e isso eu realmente acredito seja um profissional em transição porque todo mundo vai ser daqui a um tempo e quando que isso aí historicamente assim a gente não é muito bom também nós do direito não somos muito bons e nunca nem imaginamos pegar outras áreas como referência e o que a gente tem visto e você muito bem disse que é uma tendência mundial que isso aconteça as pessoas que estão mais inovando em determinadas áreas são as empresas e pessoas fora daquela área quando a Apple veio para o mercado de smartphone ela não tinha nada de reconhecimento zero de telefonia quando o Google o Tesla fazem um carro autônomo também eles não são da área não foi a Ford que fez não foram outras montadoras então a gente tem vários e vários exemplos de outras áreas mudando completamente uma determinada área que é o que a gente está vendo que está acontecendo com o direito quando que para você você percebeu que isso era uma coisa sem volta e que você deveria se dedicar mais estudar mais para fazer a diferença na sua na sua carreira eu coloco o Hackathon como o marco para mim porque foi meu primeiro contato já que a gente está falando de Hackathon a gente está falando tanto e às vezes tem gente que não sabe o que é explica brevemente para a gente o que é o Global League Hackathon e para quem ficou interessado também ele vai fazer uma breve explicação mas tem um episódio que a gente lançou na época do Global League Hackathon de 2020 já tem um episódio então é só procurar que aí vocês vão ter muito tempo falando sobre o que é essa competição que é realmente uma experiência transformadora que eu recomendo para todas as pessoas abre a mente de uma forma que não tem como explicar todo mundo sai transformado tanto quem está participando quanto quem está organizando os apoiadores enfim os outros membros é uma experiência muito interessante perfeito realmente é uma experiência maravilhosa e eu fui maratonista de 2019 e de 2020 foi quando eu te criei assim nós fomos validadores e eu pretendo não aliás participar de todos daqui para a frente se Deus quiser então o Hackathon ele é uma mistura de maratona com hacker com hackear que é que é você basicamente encontrar um caminho encontrar um meio de acessar uma solução ou achar um atalho ou em suma assim resolver um problema e a maratona é porque é bem intensivo são 54 horas no caso do Global League do Hackathon que é uma competição global que juntam profissionais da área jurídica de tecnologia de design e de negócios em grupos multidisciplinares e esses grupos desenvolvem do zero a ideia pode ser até anterior mas você tem que desenvolver digamos assim os fundamentos do projeto durante o evento e do zero você cria uma empresa um MVP que é o mínimo produto viável ou pelo menos uma prova de conceito que não precisa ter exatamente um produto viável mas a asa, motor e a fuselagem só não voa ainda sabe boa definição boa definição e ao final você faz o que eles chamam de pitch que pitch é a palavra que vem do do baseball que é a hora que o cara do rebatedor rebate a bola então você tem ali uma fração de tempo para trazer tudo aquilo que é importante para fazer para convencer as pessoas da sua solução e tudo isso tem uma técnica sabe que você aprende você vê ao longo do hackathon de trazer primeiro a dor aí depois você traz o mercado a solução eu nem sei de qual essa ordem mas tem muita gente boa que fala sobre isso tem muito material bom que nos orienta a isso e é uma experiência maravilhosa sabe ele agrega pessoas ele te coloca para pensar você aprende muito ele prega uma ideia que eu acho maravilhosa que é o que é você unir você deixar sempre em contato o mercado a academia e a pesquisa por quê porque a academia é onde tem o mentes em formação e com mais tempo ocioso a princípio sabe e a pesquisa ela pega todo aquele ele ensina um método sabe para as pessoas que querem desenvolver ideias projetos e traz essa essa ideia de empirismo de experimentação que inclusive é algo que já existe há anos e que nós do direito também não aproveitamos tanto que a maior parte das pesquisas jurídicas não traz tanto a pesquisa empírica que é de dado mesmo de campo de pegar de comparar tanto que a própria jurimetria que a estatística aplicada ao direito é relativamente recente e se você for pensar olha que loucura recente o nosso teve um episódio que a gente já tratou disso também tem um livro de 1800 e qualquer coisa que já falava de jurimetria um livro francês mas assim com relevância e até também por causa das questões tecnológicas a gente está batendo nesse conceito realmente agora uma coisa muito recente porque até então a gente meio que esqueceu que o direito era uma ciência exato e a gente ficava muito nós com uma ideia dentro da nossa cabeça e a gente produz artigos que são ideias que nós remoímos internamente e colocamos no papel só que isso dá pra validar dá pra validar com o mercado com as pessoas como você muito bem disse com a tecnologia a gente consegue ver os julgados sobre o assunto que não deixa de ser um validador sabe e é maravilhoso tudo isso então você trazer tudo isso pra dentro de um mesmo núcleo sabe de pesquisa mercado e academia você pode criar polos e núcleos de criação de startups de experimentação de ideias e querendo ou não quando você está dentro do ambiente acadêmico você começa a tratar o erro com uma forma um pouco mais homeopática porque como eu disse eu tinha muito medo de falha de errar e o direito ele meio que aumentou um pouquinho isso sabe porque você vai escrever uma petição ela tem que estar perfeita sabe e aí você para o que é perfeito sabe perfeita é a opinião dos outros sobre mim e de algumas pessoas então assim mas eu acho eu vivencio um pouco disso que você está falando eu consigo captar bem isso que você disse porque eu acho que pra quem tem uma tendência mais perfeccionista que pelo que eu percebi você já tem essa tendência também né desde lá de trás e eu também tenho isso eu acho que o direito potencializa muito isso porque você tem coisas assim se você fizer alguma coisa errada na audiência se você se esquecer de alguma coisa você pode pôr a perder um processo você pode prejudicar seu cliente você tem prazo então tem que ser aquela coisa perfeita que está ali naquele prazo naquele momento que você tem que entregar você tem que ver se é aquilo que você você está fazendo é o correto às vezes você está errando o recurso então assim isso eu acho que realmente vai com o direito dar uma potencializada em quem tem essa tendência a ser perfeccionista né que a gente tem que segurar um pouco a onda e o empreendedorismo e experiências como essa do GLH e ajudam muito nisso né a push tem que ter isso obviamente mas não pode ser uma coisa além do normal não claro e a gente tem que ter um cuidado com a técnica né claro todos nós e não só nós do direito mas qualquer profissional imagina se um engenheiro trata com a DSD um cálculo sabe estrutural então assim não é quando a gente traz aqui do cuidado com o perfeccionismo não é um desdém com a técnica mas um é ter um pouco menos de medo da da experimentação sabe de você trazer às vezes uma peça com legal design com de você realmente se permitir aprender coisa nova e testar coisa nova é todas essas empresas e iniciativas que você comentou que foram de sucesso e foram inovadoras e exuptivas elas tem um histórico ali de erro sabe a gente erra muito pra acertar e quando acerta a gente ignora os erros a gente só vê o acerto sabe a gente só vê o momento do pódio esse é o problema cultural também a gente tende a em todos os campos se você pegar aplicativos de redes sociais por exemplo instagram você não vê as fotos feias as fotos da pessoa tricha foto do que deu errado você não vê também o protótipo que deu totalmente errado do ipod do iphone você não vê isso você vê a coisa bonitinha funcionando e aí acaba colocando na cabeça da gente essa ideia de que tudo é ali tudo é perfeito desde a invenção da lâmpada que é o outro caso que a gente vê o cara errou não sei o número agora de cabeça mas errou 10 mil vezes até chegar no protótipo funcional da lâmpada exato e essa a gente precisa lidar com isso de uma forma mais humana e melhor sabe e como você falou as redes sociais elas pioraram um pouco essa ideia de como lidar com o erro sabe e até voltando para o direito é um medo até de humilhação sabe porque infelizmente tem muita tem cargo não só cargos mas pessoas que usam isso não para ensinar mas para humilhar mesmo sabe outras pessoas que acabam cometendo um pequeno erro ou uma uma pequena uma citação errada ou não acompanharam uma atualização legislativa sabe estamos todos nós em aperfeiçoamento constante né é constante cara e quem coitada da pessoa que achar que ela precisa que ela já está pronta sabe que ela não precisa aprender mais que aquilo ali é o suficiente porque isso é uma é uma coisa que vem até dessa revolução 4.0 né que é o que é a é o constante a constante necessidade é do aprendizado e de você estar aberto às novidades porque tem tem pesquisas que tratam o assunto mas se eu não me engano é é um percentual altíssimo de das profissões do futuro elas ainda não existem sabe e é coisa de 20 anos é coisa assim estaremos aqui ainda sabe então assim é é isso daí o que isso significa 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 que nós que somos entre aspas tradicionais sabe que viemos de uma formação que não acompanha né que aliás é até cruel botar esse peso nas escolas e universidades ensino porque é você precisa aprovar no MEC um plano de ensino pra sabe então assim as coisas precisam ser mais dinâmicas e eu acredito que elas vão se tornar mais dinâmicas e isso isso ressalta a importância do desse dessa da gente correr atrás da gente buscar cursos TEDs palestras experiências trabalho voluntário e com com várias coisas com tanto humanitário quanto a minha experiência de programação voltando assim pra minha experiência de vida nessa jornada e depois do Hackathon até hoje em dia assim né há mais ou menos um ano eu eu vi o tanto que eu queria melhorar na programação que eu queria usar isso como ferramenta e desenvolver soluções com a programação que eu que eu bati na porta de uma empresa né que eu que eu conheço inclusive o professor Roberto e falei assim posso ficar aqui tipo assim você me deixa ficar aqui assim escutando eu sou autônomo né assim já a minha a minha sociedade de direito ela ela finalizou e aí eu continuei como autônomo e investindo em outros projetos aí como eu era autônomo onde eu estava era meu escritório e aí eu o professor deixou né nossa eu sou incrivelmente grato ao professor Alberto FMG e vários outros colegas que que me ensinaram muito nesse momento né que eu eu basicamente ficava na empresa resolvendo os pepinos apagando incêndio dos meus clientes enquanto eu não estava fazendo isso eu estava aprendendo sabe eu estava parado do lado ali aprendendo vendo o povo programar e contribuindo aos poucos e aí chegou no momento que aí essa empresa ela ela inicialmente Silex né aí depois ela se estruturou como Educa Legal e eles seguiram um caminho e aí eu foi o momento que eu meio que fui pro outro porque tava começou assim a eles tinham outros projetos sabe aí eu eu tinha outros investimentos enfim e aí eu juntei um grupo né de colegas e nós criamos o Autômato que é é uma é uma plataforma de automação de documento para consultores ambientais aí é realmente bem lixado e qual que a qual que é a ideia do Autômato né é consultores ambientais via de regra né eu tenho até essa experiência pela biologia e só um parêntese é tão engraçado também que as coisas mais aleatórias que acontecem na sua vida depois de um tempo vão fazendo sentido sabe é hoje eu tenho um negócio que trata de direito, biologia e programação são as três coisas que eu investi nos últimos 15 anos da minha vida sabe que você achou que tava perdido loucura cara loucura sabe eu já tive assim crises de ansiedade porque eu falei que mei 10 anos da minha vida sabe com nada e tá tudo fazendo sentido agora mas quando você começou essa questão você bateu na porta lá da empresa pra programar e tal você já tinha em mente alguma coisa assim não eu vou porque a minha ideia lá na frente empreender ou não você tava ali simplesmente pra pra absorver aquela experiência e aplicar em algum momento então é sim eu acredito que você resumiu eu estava aberto sabe eu estava aberto para oportunidades poderia surgir uma oportunidade inclusive dentro da empresa sabe só que e acabou não surgindo por ser um modelo startup e no meio de uma crise pandemia né então isso é recente relativamente recente e o meu relacionamento digamos assim com Educa Legal mas foi foi como é que eu posso dizer foi foi mais nesse sentido de uma troca sabe eu aprendo e contribuo com o que for possível e foi sensacional e eu estava aberto eu estava aberto para o que aparecesse mas sempre com o empreendedorismo mais forte sabe eu preferia ser um parceiro ou então desenvolver um novo produto né que foi o que acabou acontecendo do que efetivamente assim ser contratado mas eu não acho que ser contratado é ruim porque realmente eu queria aproveitar tudo todas essas experiências que eu tive e e chega um momento que só dá para aproveitar isso se você em maior ou menor grau tem um projeto que você que você é sócio sabe porque você consegue doar mais ali principalmente backgrounds tão distintos assim sabe não foi fácil agrupar tudo isso num único projeto e o aí só voltando no autômato ele é uma o que que ele é basicamente né nós pegamos eu tenho um parceiro que ele é especialista em direito ambiental que é o Júnior Magela é um cara assim surreal super bacana gente boa inteligente pra caramba fluente em python sabe programador também e e nós começamos a pegar as peças dele e transformar em documentos automatizados e criamos um Netflix de documentos pra processo ambiental processo administrativo ambiental pessoas que precisam participar de licenciamento ambiental fazer uma procuração ali pra representar um órgão ambiental por quê? porque esses profissionais via de regra que são até ex-colegas meus né que eu conheço vários não conseguem colocar dentro do orçamento deles uma assessoria jurídica então assim é triste cara você ver um consultor que tá lá batalhando ou até uma empresa de consultoria mesmo que às vezes algumas conseguem ter um apoio jurídico mas nem sempre sabe porque aí tem um outro cenário também que é o que o mercado muitos vem o direito mais como despesas e como investimento sim então infelizmente aí acaba que mesmo empresas que tem condições nem sempre investem mas enfim aí essa solução ela permite tá começando a mudar essa figura agora né se Deus quiser o direito preventivo o direito como uma área que auxilia não como a área que ninguém quer ir lá procurar porque sabe que vai barrar que vai dar e bom você ter comentado isso de barrar porque aí eu até fazendo a meia culpa também tem muitos colegas mais do passado e talvez até eu em alguns momentos quando eu tava com a cabeça menos aberta a gente com tanto medo do erro e de dar errado e de sair do padrão é mais fácil você negar um projeto do que você aceitar ele e ele dar pepino jurídico e você estar na reta exatamente você colocou não você tocou no ponto que é que é essencial a gente vem replicando isso ao longo do tempo porque a gente aprendeu naturalmente a ser mais conservador porque se você dá um conselho jurídico que lá na frente vai dar problema então a gente tende a ficar sempre com a coisa na defensiva isso e aí agora a gente tá vendo que na verdade o que o mercado tá querendo é o contrário ele quer que você claro viabilize da melhor forma possível porque empreender é risco então o risco ele tem que ser calculado você fala assim olha não dá pra fazer isso desse jeito você quer fazer então vamos ver qual é a melhor opção que vai te dar menos dor de cabeça exatamente essa é a ficha que são muitos anos de perpetuando essa mesma coisa dessa posição mais tradicional pra isso mudar de uma hora pra outra não tem jeito mas quando essa ficha cai eu acho que os advogados passam a ser vistos no mercado pelos clientes de uma outra forma com certeza e é muito bacana esse advogado que tenta viabilizar projetos ele tentar também que aí já volta a parte da engenharia jurídica trabalhar com a métrica sabe tenta ver ali quais são as opções ah essa aqui vamos tentar essa se essa aqui der algum tipo de problema a gente já muda dali pra frente então é assim é estar um pouco mais aberto é mitigar isso não existe zero risco nem nada na vida sabe se você está respirando você está lidando com risco então é é isso que a gente precisa aceitar e lidar melhor com risco com erro porque é assim que as coisas funcionam e não adianta colocar esse manto é fictício da da estabilidade do 100% do estável porque inclusive ele já não existia antes né mas agora ainda com toda essa inovação sabe e disrupção acontecendo a todo momento a gente não sabe o dia de amanhã sabe a gente tem que realmente é ficar atento eu ouço muitos muitos advogados com certo receio de loteques e legal techs roubar o mercado sabe mas gente tem tanto cliente no mundo e tem tanta gente que não tem acesso à justiça que vai precisar de muita lote que muita legal tech para suprir isso para depois você começar a falar em em ah não vai ser um problema sabe vai prejudicar um nicho de mercado sabe de forma alguma a exemplo desses consultores ambientais é um pessoal que não tem não costuma ter acesso a assessoria jurídica então a pessoa às vezes pega uma é um modelo de procuração na internet ou às vezes ou às vezes não leva procuração sabe leva um laudo é perfeito que é que é o que é o laudo que a pessoa sabe fazer a pessoa estudou anos para aquilo muitos consultores são PHD em alguma área sabe então eles são fera na área de química de solo aí eles fazem um laudo perfeito aí chega no órgão ambiental não levou procuração aí a procuração que às vezes ele nem sabia que precisava perder o prazo aí o cliente dele não vai conseguir usar o projeto que ele fez e aí a culpa é dele sabe vamos ser honestos determinados tipos de serviço antigamente até poderiam fazer sentido mas essa democratização do conhecimento e do acesso pelo menos ao básico e essas coisas a gente sabe que hoje vamos supor esse cara aí que ele não quis usar o autômato por exemplo ele vai procurar um advogado e vai contratar o advogado para fazer o advogado vai simplesmente pegar provavelmente um modelo que ele já tem mudar o nome e entregar para o cara então qual é o valor que esse advogado realmente agregou justifica ele cobrar uma quantia exacerbada e aí a gente entra no limite do OAB também às vezes nem se você quiser cobrar um valor menor aí você não pode porque tem a tabela do OAB e tal então justifica realmente a gente tentar monopolizar isso para e faço a ressalva para determinados documentos que não exijam muita personalização a princípio no nível que a gente está porque também daqui a um tempo a gente vai conseguir personalizar de uma forma que eu acho que a gente vai até se surpreender também mas na minha visão não justifica a gente tentar monopolizar isso é melhor a gente oferecer e trazer essas pessoas olha o advogado não é não é mais aquela coisa quadradona que eu tenho que ir no escritório do cara esperar lá uma hora para ele me dar uma procuração não eu entro na internet pago um valor e tenho à disposição determinados documentos que vão ser ali instantaneamente apresentados para ele exato e é uma é até um outro exemplo de experiência experiências de sucesso em outras áreas que o direito ele poderia usar que essa é usar esse marketing de conteúdo que é o único que ele poderia fazer né inclusive é a favor dele ele mostra ele dá uma é dá um apoio para as pessoas dá levar a educação jurídica sabe uma notícia maravilhosa que veio esse ano apesar né de tanta tragédia foi o aprovação de uma norma nacional né e depois a regulamentação pelo prefeitura de belo horizonte do direito no contraturno das escolas públicas então agora vai ter direito ensinado na escola pública na parte da tarde cara maravilhoso sabe noção de direito constitucional noção de cidadania sempre falei isso cara todo mundo tinha que ter uma noção básica de direito isso aí torna as pessoas como cidadãos assim muito melhores né e o que que você quais que foram até agora essas as principais lições que você teve aí nessa nessa sua jornada de empreendedorismo porque desde o começo do episódio você tá falando né você sempre foi um cara que teve medo da falha teve oportunidade de aperfeiçoar isso né buscou isso conscientemente por seja Global League ou Hackathon quando você fala dos processos em massa que você tinha que vender ali foi aperfeiçoando a forma de abordar os seus potenciais clientes e tudo mais então assim é uma coisa que você tinha lá no começo muito arraigada em você e agora você tá conseguindo trabalhar e empreendedorismo é totalmente o oposto né é justamente o medo a falta de medo de errar né você tem que tem que ser mais aberto a inovações a testar acolher feedback você vai sabendo que você vai errar pra que pra que o seu produto dê certo então como que quais são as lições que você aprendeu até agora o que que você pôde incorporar o que que você tá achando que é mais interessante não maravilha então eu eu quis trazer muito essa questão do medo porque acaba que uma pessoa de fora que vê a gente assim hoje né depois que já tem alguma trajetória tem só aquela imagem do do pódio né do momento que o atleta está ali com que ele construiu algo sabe e eu quis falar muito do medo pra trazer isso né trazer um pouco mais de realidade né de contexto e assim sinceramente o medo não some não ele assim ele continua aqui ele é uma defesa nossa né não exato ele a gente continua com medo de às vezes fazer uma publicação no instagram dando sua opinião pessoal sabe o que que isso vai gerar o que que eles vão falar ou ninguém vai falar nada sabe o medo ainda existe agora com toda com toda essa essas vivências que eu tive a oportunidade de ter né e esses aprendizados você aprende a lidar com ele melhor sabe você aprende a a ver ele como um ponto de ônibus é é necessário sabe você acostumar com aquela com aquele com aquela parada ali né digamos porque ele ele faz parte de um processo ele faz parte do crescimento e eu sinceramente eu aprendi muito mais com os erros do que com os acertos sabe às vezes a gente faz uma coisa meio na sorte acerta e o o verdadeiro valor daquela daquilo que aconteceu sabe do contexto ele às vezes passa batido por ter sido uma vitória e às vezes uma falha sabe um vexame uma situação de realmente de maior recolhimento ele te coloca mais atenção mais foco sabe no no que que você pode melhorar no que que você pode aprender e ele consolida mais aprendizado né é mais isso é lidar melhor com o medo é ter uma uma relação de de mais confiança sabe é tenha tenha fé na no processo sabe estude a técnica seja bom sabe busque dar o seu melhor tenha não esqueça da empatia porque se pensa assim se todo mundo tiver um pouquinho de empatia e dar o seu melhor em tudo em toda situação que você estiver lidando com outro ser humano cara você pensa o salto é que que o que que vai virar sabe assim eu eu acredito que essa visão de maior empatia de de buscar realmente dar o melhor porque sempre tem um ser humano ali na ponta sabe do cliente é do ou seja num órgão público também é que vai que faz parte do processo né da nossa prestação de serviço e assim abrangindo um pouco né voltando mais para para os investimentos empreendedores tentar aprender sabe é dar escutar mais podcasts TEDs TED talk palestras e e conhecer sabe se colocar fora da da zona de conforto de vez em quando seja participando de um podcast seja fazendo um hackathon enfim faça de vez em quando coisas que você nunca fez antes porque nós somos criaturas de hábitos então nós precisamos construir hábitos que são que fazem bem para a gente sabe um hábito de leitura um hábito de de aprender de estudar coisas novas e também o hábito de sair da zona de conforto porque nem sempre a gente vai estar num ambiente confortável sabe às vezes a gente vai estar fazendo uma sustentação oral às vezes a gente vai estar lidando com um cliente insatisfeito às vezes a gente vai estar diante de um erro nosso sabe e quando você se coloca ali em situações de desconforto eventuais mas controladas vamos colocar assim você cria o hábito de lidar com isso melhor você não trava sabe você não não começa a gaguejar você não não desespera e você vai criando ali uma realmente um em suma mesmo hábitos e e questões que vão te fazer bem isso tudo entra cara exercício físico sabe ah eu não dou conta ainda mais na pandemia sabe dez flexões por dia se você fizer ali todo dia é um hábito você cria um hábito sabe isso não é nada é melhor do que nada sabe com certeza ou então uma sabe é fazer uma uma volta a pé dentro da sua casa já é melhor do que não fazer isso nada e pensa isso a quarentena ela está nos permitindo trazer essa questão do tempo é na prática porque uma coisa é você estar trancado dentro de casa um mês outra coisa é você ficar dentro de casa por seis meses oito meses sabe em seis meses oito meses você se aprende programação cara eles falam que python você fica fluente em python em seis meses aproximadamente assim então putz e tem muita gente que está aí fluente em netflix só né cara isso é tão isso é tão que você falou é tão verdade cara que assim eu acho que a gente aplica você disse muito bem também para todas as áreas da nossa vida o papel de parede do meu celular tem a seguinte frase só para você ter uma ideia do tanto que eu acredito nisso as pessoas não decidem o futuro delas elas decidem os seus hábitos e os seus hábitos decidem o futuro delas então tipo assim para mim cara você resumiu muito é isso aí tem até um um especialista em finanças americana chama Ramit Sethi não sei se você conhece que ele fala também muito ele fala muito de hábito também e ele falou que uma das coisas que mudou a vida dele ele sempre queria passar fio dental e nunca conseguia passar fio dental que é a questão do hábito né e aí tentava não conseguir aquela coisa e ele teve um insight um dia falou assim cara eu não vou me propor a a passar fio dental todo dia eu vou me propor a passar fio dental em um dente todos os dias um dente essa é a minha meta então é aquela coisa que pode parecer muito todo mundo fala poxa mas aí é melhor nem passar né não cara é porque um no momento que você está ali um você fez isso durante uma semana você se sentiu bem que você cumpriu a sua meta na semana seguinte você mesmo já vai começar a querer poxa mais um só vamos aqui só nos dentes de cima na outra semana passou um tempo o cara incorporou aquilo entendeu então assim maravilha são essas soluções criativas e essa ficar atento para o que a gente consegue fazer através dos nossos hábitos que abrem um leque de opções muito grandes que a gente nem imaginava antes isso muda vidas do fundo de verdade a gente superestima o que a gente faz em um dia e subestima o que a gente consegue fazer em seis meses um ano geralmente eu que peço indicações mas agora vou indicar para quem se interessou sobre esse assunto de hábito olha só a gente está falando uma coisa nada a ver com direito que tem a ver mas é nada a ver também um livro muito legal que chama hábitos atômicos do James Clear que é justamente sobre como criar bons hábitos enfim é muito legal esse livro vou colocar na descrição aqui para quem quiser Pedro eu acho que é legal a gente já ir caminhando agora para o final e a gente até estava comentando antes de começar a gravar que às vezes as pessoas acabam se perdendo um pouco com a tecnologia e a tecnologia vira tem um lugar um spot tão grande que as pessoas acabam se perdendo e você tem essa pegada muito também de acessibilidade de acesso à justiça que eu acho legal que é essa visão de tecnologia como um meio e não como um fim de si mesmo exato Gustavo você falou tudo cara porque a gente nós somos um dos países que tem maior número de ações e aí você pensa assim provavelmente as pessoas estão levando seus problemas para a justiça resolver e aí quando você vai ver os grandes litigantes são o Estado são empresas companhias aéreas são companhias de telefone bancos e muitas das vezes litigando entre elas mesmo sabe então nós não somos um país de acesso à justiça a defensoria pública as defensorias públicas no Brasil são de extrema qualidade mas infelizmente não conseguem abrangir toda a necessidade da população e essas soluções são muito importantes sabe de legal tech law tech que buscam usar tecnologia para trazer acesso um advogado que usando o whatsapp sabe ele pode fazer ali um se propor a fazer um atendimento pro bono duas horas por semana sabe e isso faz tão bem a gente acha que a gente está ajudando os outros mas o esse trabalho humanístico digamos assim humanitário e voluntário ele faz muito mais bem para quem faz do que efetivamente para quem recebe porque ele te coloca em perspectiva de tudo sabe às vezes a gente se vê reclamando do mouse que acaba a pilha que ele gasta essa pilha porque ele é sem fio aí você pensa assim putz eu tenho um mouse sem fio sabe eu estou numa condição extremamente privilegiada aí você vai ver uma pessoa que sabe é uma mãezinha de família que o tráfico matou dois filhos e precisa ali de um inventário aí você pensa assim nossa senhora às vezes a pessoa não tem nem ensinamento básico sabe e a defensoria não está conseguindo atender ela e cara inventário não é algo é trivial sabe é chatinho fazer a declaração no site da fazenda enfim e fazer lá depois orientar no cartório extrajudicial se for extrajudicial e tudo isso com a tecnologia ele proporciona acesso ele proporciona você realmente fazer um recorte ali na sua rotina de duas horas por semana e atender de forma remota com custo zero sabe é realmente é só um recorte de doação de tempo em qualquer projeto o Junta Mais né ele está sendo ainda né desenvolvido o autômato apesar de não ser uma iniciativa de terceiro setor né ele é uma uma empresa com fins lucrativos mas nós nunca vamos abandonar essa essa ideia tanto de de acesso para para o usuário final né então vai ser assim vai ser uma solução de baixo custo de grande de acesso de trazer algo de qualidade para melhorar a vida né do cliente no caso do consultor e são profissionais que eles precisam se desdobrar para fazer o que eles fazem bem encontrar parceiros para resolver o problema multidisciplinar daquele empreendimento e eles e a gente está trazendo uma solução jurídica né uma solução jurídica para eles não terem que preocupar com o jurídico sabe com o modelo eles tem que fazer eles tem que preocupar é com o laudo eles tem que gastar o tempo deles fazendo o laudo que é para isso que eles foram contratados agora a petição de juntada do laudo deles no processo ambiental o pedido de vista ai o que é vista sabe meu Deus o Ministério Público me colocou como perito ou então o juiz me chamou de perito ele falou para eu fazer vista do processo o que é fazer vista do processo é um termo jurídico que é sabe que querendo ou não já vai aumentando essa barreira do acesso à justiça o jargão jurídico ele é um dos grandes culpados dessa barreira e eu tento trazer tudo que eu puder trazer dessa tecnologia aplicada ao direito e aplicar o acesso usar no acesso à justiça eu vou me empenhar é uma bandeira que eu quero tentar levar por toda a minha carreira e eu espero que seja inspiração para várias Lotex e Ligotex porque não é um problema de um homem só sabe é um é uma dor que precisa de muita gente para a gente dar uma reduzida nela ótimo Pedro e para quem agora sua vez de indicar para quem gostou dos temas que a gente conversou aqui você tem algum material que você gostaria de indicar bem eu posso até depois passar o link para você na descrição mas tem inclusive um podcast do Nívio Ziviani que é um professor da ciências da computação da UFMG que ele traz essa pegada de tecnologia e vínculo de educação mercado e desculpa academia mercado e pesquisa porque querendo ou não ele resume um pouco essa noção de empreendedorismo da importância de empreender da importância da pesquisa da gente continuar investindo nos estudos e no aperfeiçoamento em novas habilidades novos conhecimentos e não esquecendo da academia porque a gente não pode ignorar os acadêmicos que ficam cinco anos indo na faculdade muitas das vezes sem conseguir ter a noção do que está acontecendo lá de fora sabe então assim a pessoa que tem uma formação tradicional jurídica hoje ele vai cair coitado num campo minado de que ele não tem noção do que está acontecendo sabe e mudanças legislativas toda hora e o que o mercado exige de um profissional jurídico hoje e não só do empreendedor jurídico que precisa saber de servir café até fazer embargos de declaração perante o STF mas também de quem trabalha numa instituição maior que vai precisar saber mexer em softwares jurídicos é vários sistemas e PJE e às vezes o advogado sênior do escritório não sabe mexer no PJE então você vai ter que resolver esse pepino e fora isso gente é escutar o que vocês tiverem interesse não se limitem sabe TED podcast tudo que for aprendizado programação eu acabei recentemente um um bootcamp de cibersegurança por quê? porque eu atuo também com a LGPD para as empresas e eu estava vendo que você precisa ter um pouquinho de noção de cibersegurança para você dar um parecer para uma empresa de o que que é necessário ou não necessário para ela aplicar de solução em LGPD sabe não basta você ah eu uso essa solução em nuvem ah sei lá que ela é segura o suficiente qualquer tecnologia que ela usa sabe qual que é o seu porte será que você pode ou não pode ou precisa ou não precisa aplicar investimentos nessa área sabe para fazer isso e assim de sei lá de duas mil pessoas aproximadamente que fizeram o bootcamp né que ele era virtual tinha uns dez advogados sabe e é bacana você ver que as pessoas estão abrindo a cabeça para para os conhecimentos de TI de infraestrutura de rede de segurança eu obviamente não vou usar tudo que eu aprendi né mas você tem uma noção para você fazer para você saber procurar sabe para você saber julgar ou saber até conversar com quem entende da área então isso é o nível Ziviane foi uma indicação pontual mas assim siga seu coração sabe e você consegue se eu conseguir juntar biologia e direito e programação é o céu é o limite sabe maravilha Pedro então mais uma vez eu queria te agradecer muito obrigado por participar do direito 4.0 imagina meu cara eu que agradeço o convite estou à disposição que venham novos projetos e novos podcasts com certeza até o próximo episódio pessoal